Quantas vezes você desistiu de algo? Pode responder. É uma pergunta de verdade. Pense em todas as coisas que você deixou de fazer no meio do caminho. Vou te dar alguns segundos pra pensar. A pergunta agora é... Por que você desistiu? Mais uma vez eu tenho que orientar você a responder. Pense nos motivos. Mas seja sincero, sem drama e sem contar historinha. Por que você desistiu? Vou te dar alguns segundos também. Deve ter pensado em muita coisa. Na primeira pergunta e na segunda. Deve ter deixado a palavra preguiça de lado. Mesmo eu pedindo pra não fazer drama, você fez, correto? Então, deve ter pensado algo mais ou menos assim. Desistir por causa das lutas, frustrações, idade, cansaço, falta de tempo, falta de apoio. Agora procure alguém bem-sucedido em qualquer área que nunca passou por isso. Que nunca errou demais. Que nunca foi abandonado na hora H. Nunca teve ideia rejeitada. Procure e verá que toda pessoa bem-sucedida em qualquer projeto terá inúmeras histórias de derrotas pra contar. É, gurizada. Tamo mais uma vez aí com a Braba. Hoje no estúdio da gente, nosso estúdio que a gente fala, né? Onde a gente grava os nossos conteúdos. E tá subindo agora pra Rio Grande do Sul. Vai subir pro Rio Grande do Sul agora, né, Fler? Agora vamos pra lá, né? Pro Rio Grande do Sul. Nós se encontrou, ó. Fiz um vídeo deles aí no meu canal aqui. Lá em Balneário Camboriú. Eles explicando tudo que tem no carro, tudo que foi feito. E agora vai subir pro Rio Grande do Sul. E agora vamos pra domingueira. Nós já arrasto. Domingo, hein, gurizada. Nós tamo aí presente. Deus abençoar. Tudo certinho. Amanhã já tô em Canoço. Deus quiser. Não apresentou nenhum problema? Nada, nada. Até agora, graças a Deus, nada. Daí eu apresentar um líder do Rafa. Para-choque. Vamos mostrar o para-choque novo ali pra galera. Antes tava com o para-choque da G7, é isso? Eu filmei com o G7. E agora? O para-choque da G7 do Voyage, no caso. Ia no carro do Voyage. Mudou a frente já. Nossa, a frente ficou maravilhosa, cara. Essa frente não tinha usado ainda? Tinha, não. Essa frente ainda não. Já usei outros para-choques, mas esse agora é o primeiro, cara. E eu apaixonei. Mano. Pô, de noite o agulho é top também, né? É muito lindo. Tá ligado? Não sei se... E aqui os leds estão funcionando de novo. Certo? Certo. Esse farol aí, eu tava olhando, esse farol não foi explicado. O que carrega que ele é? Esse farol aí é o... É um farol, é réplica do Golf GTI. Réplica do Golf GTI. Hoje, a gente não acha ele mais no Mercado Livre. Antes tinha ele no Mercado Livre, mas aí parece que pausou as vendas lá. E esse eu comprei foi de um amigo meu, do Pierre, lá do Rio de Janeiro. É um farol muito top. É o DRL que eles falam, né? Do GTI. Muito caro, desculpa perguntar esse tipo de valores, assim. Ó, o farol em si, tipo assim, no Mercado Livre, na época, eu achei ele de R$1.580. R$1.580, cada um? R$1.580, o par. Ah, o par, o par. Isso é uns dois anos atrás. Agora ele tá mais, né? Surgiu esse farol pra eu poder comprar, do Pierre. O Pierre me ligou e me vendeu ele por R$2.500. Eu comprei esse farol por R$2.500, paguei R$480 de frente, saiu na faixa de R$3.000. Mas eu já achei ele R$4.000, cara. Esse farol, ele é específico de que carro mesmo? Ele é pro Gol, Gol G6, Aveira G6, Voyage 6. Mas não sai original, ele é uma... Não sai. Ele é tipo uma cópia do Golf GTI, né? Ah, bem certinho. Aí eles fizeram uma cópia dele. E é malado, hein? E fica da hora. Ele é um LED, né? Em volta, né? É, ele é tudo um LEDzinho, que eles falam DRL, né? Cara, demais. Ele tem duas fáceis no DRL, que é o farol alto, que é o farol baixo. E é isso aí, cara. O carro é perfeito, o carro roda liso, não tem B.O. de nada, graças a Deus. Roda lisinho. Até o Rafa mesmo veio andando ele agora até no posto. E, cara, o carro roda filézão. O que eu ia falar pra ti? Nossa, cara, e fizesse uma transformação agora. Mudou o para-choque, tava olhando ali. Mudou o para-choque. Em cima tinha um plotter. Tirou os adesivos tudo. Tirou os adesivos tudo. Tirou os adesivos tudo. Olha, gurizada. Fez um trampo na minha ilha, no pra-pisei. Tinha adesivo, se vocês lembram, aqui no vídeo, tinha adesivo aqui, ó. Aí foi tirada a chuva ácida, né? E cristalizado mesmo. Tirou a chuva ácida. Ah, tá, porque tinha uns manchadinhos de chuva. Isso. Cristalizou os vidros. A gente tirou o plotter também do teto. Ah, era pelo lado de preto, né? Que eu tava falando aqui. Com o vermelhinho, tirou os adesivos traseiros, das laterais. Pra chegar lá naquele estilo, né? Cara, eu tô chocado, velho. Olha só isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Não apresenteou nada, então. Tá rodando lisinho, de boa. Nada, nada, nada. Graças a Deus, aí. Gostou pegar e acelerar, rapaz. Ele queria mostrar. Acho que o Victor não mostrou o cofrinho ali que tu tem, né? Olha o cofrinho aqui. Mostrou pra galera o cofrinho. Esse cofrinho aqui, ó. Foi o Bim que fez. Aí o Bim falou que ia pra mim juntando as notinhas aqui. Os trocos do pedágio. Vai juntando aqui. Porque na próxima vez que for trocar essa chapa, aí o dinheiro da mão de obra já tá aqui dentro. É isso aí, pai. O cara é doido. O cara é doido, mano. Olha, ela ficou do jeito, hein? Olha só. Parabéns. Bigode. Obrigado. Satisfação demais. Obrigadão. Eu que agradeço. Sigo muito o seu canal. Você é um cara muito humilde. Fornalecei pra gente. Fornaleceu demais, mano. E é isso aí, cara. Eu sou muito grato. E assim, o pessoal acha que a gente é amigo assim de agora. Mas fala pra eles. A gente é amigo já de longa data. Cara, muito tempo. Muito tempo já sigo o Bigode já nos trampos dele. A gente vem trocando ideia muito, muito, muito. Entendeu? E tipo assim, eu prometi ele. Valeu, Bigode. Um dia eu vou colar ainda. Vou te conhecer pessoalmente. Na hora de humar o carro. E esse dia chegou. Chegou. Realizei. Tá lá já no canal, rapaziada. Segue lá no canal. Já tem um vídeo dela lá, que o Bigode fez pra nós lá. Um vídeozinho malado, mano. Ficou muito top. E é isso aí, cara. Agora partiu. Partiu. Vamos lá. Partiu Rio Grande do Sul. Choveu. Olha aí, Bigode. Olha aí. Choveu, rapaziada. Cadê a água, filho? Não para, né? Não para não, filho. Aí. Tá acertado. Top demais, hein? Só firmão. Mano aí que fez o trampo, ó. Vou deixar a descrição aqui dele também, da lavação dele aqui no vídeo aqui. Vai lá. Segue ele também, fortalece. E tamo aqui, ó. Serena, SoftLab Boy. Olha isso. Não para nada, mano. Você tá doido. Não para nada, filho. É. Acho que se pegar chuva, nem a chuva para, né? Lavando, não precisa nem secar, né? Ah, só não. Olha lá. Vai secando agora. Só a água. O carro só seca com água. Mas é isso aí, galera. Fiquem com Deus aí. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Só mais um videozinho rotineiro aí. Que é a despedida do meu amigo que tá subindo aí. Vai com Deus. E é nóis. Falou. Fumos.